A TV Mídia vai promover o maior debate entre os candidatos a prefeito de Guarabira. A maior cidade da região do Agreste da Paraíba. Fique ligado. Veja quem tem a melhor proposta para a nossa cidade. Eleições 2020. Debate é na TV Mídia. A TV de Guarabira. Boa noite, povo de Guarabira e de todo o brejo paraibano. A partir de agora, já começa a dar início a transmissão do maior debate das eleições 2020 aqui em Guarabira. Já chegaram aqui dois candidatos. O professor Antônio Teotônio já se encontra aqui, bem como também o Marco Diogo e seus respectivos vices. O candidato do MDB, Roberto Paulino, ainda não chegou, mas um dos seus assessores já nos avisou que ele está a caminho. Olha, vamos explicar como será esse debate, que será formado por quatro blocos. No primeiro bloco, as perguntas técnicas elaboradas pela produção jornalística do evento, nas áreas de saúde, educação, mobilidade urbana, emprego e renda. Cada candidato terá um minuto para responder. No segundo bloco, vamos às perguntas elaboradas por jornalistas, convidados e com temas livres. Cada jornalista fará uma pergunta a cada candidato. A ordem de resposta será através do sorteio. Cada candidato terá um minuto também para a resposta. No terceiro bloco, perguntas com temas livres feitas por representantes da sociedade guarabirense. Cada candidato também terá um minuto para responder. A ordem de respostas é através dos sorteios. E no quarto e último bloco, as perguntas livres entre os candidatos, tá? Cada candidato poderá fazer três perguntas aos demais candidatos. Ele terá 15 segundos para formular a pergunta e o candidato perguntado terá um minuto para responder. O candidato que fez a pergunta tem 10 segundos para a réplica. E o candidato perguntado terá 30 segundos para a resposta. A ordem será através dos sorteios. Dito as regras, a gente já começa a convidar aqui os candidatos a prefeito de Guarabira. Ao meu lado esquerdo, já convido o Teotônio, advogado guarabirense. Para cá, pode se aproximar. Já para saber como é que está a expectativa, primeiro debate, como é que está o coração do candidato num momento como esse. Afinal de contas, é um espaço aberto, onde muitas pessoas estão assistindo em suas casas, nas ruas e praças. E é uma oportunidade para cada um elaborar e também expor suas propostas. Boa noite. Seja bem-vindo ao debate Portal Mídia. Obrigado. Obrigado.